É uma alegria para o nosso coração estar de volta ao SESAC, neste encontro fraternal com os amigos do NECAPLA. Pamento muito não falar do francês, mas me farei entendido por meio do meu intérprete, e buscaria falar também a linguagem do amor, que é a linguagem universal, que unha os nossos corações no propósito de fraternidade. Capharnaum era uma cidade que ficava às margens do mar da Galileia, Jesus havia escolhido aquela cidade, Jesus havia escolhido essa cidade, para depois de suas longas viagens descansar, para que ele possa se reposar após seus novos voyagens, a casa de Simão Pedro, o pescador, a casa de Simão Pedro, o pescador, transformou-se também em sua casa, é devenue também sua casa, e rapidamente pela cidade de Capharnaum, e, très rapidamente, na cidade de Capharnaum, a notícia se espalhou de que o Messias havia chegado na Terra. A novidade que o Messias havia chegado na Terra, o homem que fazia andar paralíticos, devolvia a luz aos cegos, que rendia a luz aos aveugles, limpava os leprosos, netoia os leprosos, e trazia alegria à aqueles que estavam tristes, e que rendia a joia à todos os que estavam tristes, trazia saúde à aqueles que estavam doentes, que amenaia a saúde à aqueles que estavam doentes, e, diariamente, a casa de Simão Pedro, e, du coup, quotidiennement, a casa de Simão Pedro, ficava envolta de uma grande multidão, e, em torno de uma grande fuma, era o mês de março, c'était o mês de março, naquela manhã, em que o sol brilhava do lado de fora, o soleil brilhava, e, em torno de uma grande multidão se fazia às portas do casal de Simão Pedro, e, em torno de uma grande fuma, e, em torno de uma grande fuma, e, em torno de uma grande fuma, eram necessitados de toda sorte, eram necessitados de toda sorte, o pescador, recostado na porta de entrada da casa, o pêcheur, que estava adossado à porta de entrada da casa, estava muito feliz, e, em torno de uma grande fuma, Jesus havia escolhido o seu mar, que Jesus tenha escolhido o seu mar, para atender as multidões, para receber a fuma, o que ele viu com seus próprios olhos, Jesus atendia a dezenas e dezenas de pessoas, trazendo alegria aos corações, mas o dia correu muito rápido, a tarde já alegrinava, quando ele percebeu que a multidão crescia cada vez mais, quando ele viu que, em torno de uma grande fuma, ela grandissava cada vez mais, Jesus estava cansado, e que Jesus estava muito fatiguado, a face estava marcada pelo cansado daquele dia, e o pêcheur, que era um disciple de Jesus, do lado de fora da casa gritava, criava à l'extérieur da casa, hoje meu mestre não atende a mais ninguém, hoje meu mestre não pode mais receber ninguém, voltem amanhã ele voltará atender, revenem amanhã ele irá de novo receber, a multidão foi se dispersando pouco a pouco, e do coup, pouco a pouco, a fuma se dispersou, e quando já não havia mais ninguém, e quando ele já não havia mais ninguém, Simão Pedro convidou Jesus para andar às margens do mar da Galileia, Simão Pedro convidou Jesus para andar às margens do mar da Galileia, a noite já havia saído, o céu estava iluminado pela lua e pelas estrelas, o céu estava iluminado pela lua e pelas estrelas, mestre e discípulo andavam às margens do mar, e o silêncio se fazia entre eles, e um silêncio se instalava entre eles, um pouco mais à frente, às margens do mar, um pouco mais à frente, às margens do mar, Jesus se deparou com uma árvore típica daquela região, Jesus viu um árvore vraiment típico daquela região, era uma tamareira, é uma árvore cuja saia e saia para fora, como se a natureza fabricasse um banco para que ele pudesse se assentar, como se a natureza fabricasse um banco para que ele pudesse se assentar, Jesus assentou-se nas raízes da árvore, e Jesus se assis sur ses racines, Simão Pedro assentou-se aos seus pés, e Simão Pierre se assis à seus pieds, e colocou a cabeça no colo de Jesus, e a posé sa tête sur ses genoux, o silêncio ainda se fazia, eles étaient encore em silêncio, e quando Simão Pierre a levé a tête, e olhou a face de Jesus, e que ele a regardado o visage de Jesus, percebeu que o mestre estava chorando, e um tanto quanto preocupado, e realmente preocupado, Simão Pedro levantou-se, e se levou, e perguntou a Jesus, ele a demandé a Jesus, tu estás chorando mestre, mas tu és en train de pleurer maître, Jesus nada respondeu, e Jesus n'a rien dit, as suas lágrimas devem ser de alegria, hoje eu vi o Senhor curar a muitas pessoas, então Jesus respondeu a Simão Pedro, e então Jesus respondeu a Simão Pierre, eu choro Simão, eu pleuro Simão, mas não é de alegria, mas não é de alegria, estou compadecido daqueles que ainda não entenderam a minha mensagem, eu sou triste de aqueles que ainda não entenderam a minha mensagem, Simão Pedro lhe compensou, porque ele também não entendia a mensagem de Jesus, e voltou a sentar-se para meditar naquelas palavras, enquanto Jesus e Simão estavam na praia, e quando Jesus e Simão estavam na praia, no centro da cidade de Caparnaum, no centro da cidade de Caparnaum, encontrava-se um amigo, em um bordel, ele estava envolvido com diversos companheiros, ele estava envolvido com diversos companheiros, era uma imensa mesa de madeira, uma grande table de bois, uma música sensual que tocava no mar, uma música sensual que estava no mar, mulheres na oferta máxima do prazer, e aqueles homens tomaram vinho, e eles estavam visivelmente embriagados, e eles estavam realmente alcoolizados, e um dos homens que estava sentado ali à mesa, e um dos homens que estava assis à la table, disse ao outro que estava na porta, disse a celui que estava à porta, Nathanael, conte-nos a sua história, Nathanael, raconte-nos a sua história, porque senão não iremos acreditar, senão, ninguém vai te acreditar, e Nathanael, alcoolizado, subiu em cima do banco, como se ali fosse o seu palco, e montou na chaise, como se fosse uma grande cena para ele, e começou a contar, e a começar a raconter sua história. Todos vocês aqui nesta cidade me conhecem, você me conhece todos, eu sou Nathanael Ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, desde que as minhas pernas não me levaram mais aos locais onde eu desejava, em que eu me tornei paralítico, e que eu sou devenu paralítico, a minha vida perdeu todo o sentido, e eu esperava a morte chegar, eu não esperava a morte chegar, mas hoje amigos chegaram à minha casa, e me falaram a respeito de Jesus de Nazareth, e eles me falaram a respeito de Jesus de Nazareth, o homem que poderia me curar, um homem que poderia me curar, e uma esperança brotou dentro do meu coração, e há um espoir imenso que é nê no meu coração, os meus amigos me prometeram levar até o Nazareno, e meus amigos me disseram, eu vou te amener, eu sou Nazareno, e carregaram a minha esteira até a casa de Simão Pedro, e eles ont pris a minha litiária, jusque a Simão Pierre. Quando chegamos no casal, quando eles sont arrivados à la maison, havia uma grande multidão do lado de fora, e havia uma grande foule imensa à l'extérieur, todos queriam falar com Jesus, e todos, todos, os meus amigos pediam licença para nós passarmos, e meus amigos me disseram, mas quem daria licença? Mas quem vai nos deixar passar? Todos queriam falar com Jesus, e eu percebi que não conseguiria, e eu percebi que não conseguiria, e meus amigos que carregaram a esteira, e meus amigos que portaram maniquaire, me disseram, eles me disseram, Nathanael não perdeu a esperança, Nathanael não perdeu a esperança, o que custa vai falar com Jesus, quanto que custa, nós irá falar com Jesus, veja a casa de Simón Pedro, olha um pouco a maison de Simón Pierre, é feita de pedras, ela é em pierre, há dois andares nela, e há dois estados, do lado de fora tem uma escada, e há um escalier à l'extérieur, que eleva o terraço, que amena na terraço, e no terraço há uma abertura no teto, e ao nível da terraço há provavelmente uma abertura no teto, nós vamos te descer pelo telhado, e tu vais falar com Jesus, e tu vais réussir a falar com Jesus, eles contornaram a multidão, e então eles vão me contornar a foule, subiram as escadas me carregando, eles vão montar as escaliers em me portando, e quando chegaram no telhado, e quando chegaram no telhado, e quando chegaram no telhado, amarraram em esteira cordas, eles vão me descer pelo teto da casa, e me desceram pelo teto da casa, à medida que a minha esteda descia, o meu coração disparou, as minhas mãos ficaram frias, e os meus olhos se cruzaram com os de Jesus, aquele homem que nunca tinha me visto, olhou-me com tanta teimura, a minha cama foi colocada no chão, e Jesus me perguntou, e Jesus me perguntou, Nathanael Benelias, que tu queres de mim? Nathanael Benelias, que tu veux de mim? O Senhor me conhece? Eu perguntei, e j'ai demandé de me conhecer, eu conheço todas as minhas ovelhas, e ele a répondu, eu conheço todas as minhas ovelhas, então o Senhor sabe, que eu quero as minhas pernas de volta, e ele me disse, Senhor, você sabe que eu quero me retenir as minhas jambas? Eu quero voltar a andar, eu quero marchar de novo. O silêncio se fez no casal de Simão, o mundo se situa na maison de Simão, e Jesus me disse, e Jesus lhe a répondu, os teus pecados estão perdoados, tes pecados te são pardonnados. Naquele momento, o murmúrio se fez, a esse momento-lhe, os autores da lei que estavam ali presentes, os autores da lei que estavam ali presentes, começaram a questionar, ont commencé a poser des questions. Quem é este homem para perdoar pecados de alguém? C'est quem é celui-là para dizer que ele pode pardonner o pécho dos outros? E quando Jesus escutou os autores da lei, e quando Jesus escutou os autores da lei, os sépulcros ranqueados por fora, e cheios de poder, esses sépulcros que são próprios à l'extérieur e porris à l'intérieur, ele lhe disse, ele lhe disse, que é mais fácil, que é mais fácil, dizer a esse homem que aqui está, dire a cet homem que é lá, os teus pecados estão perdoados, que seus pecados lhe são pardonnados, ou dizer a ele, ou lhe dire, levanta-te, anda, léche-toi, e marche. E naquele momento, e a esse momento-lá, eu me sou eri do chão, as minhas pernas se esticaram, e meus jambes se sont étendues, e eu voltei a andar, como uma criança que aprende a dar os primeiros passos. E eu me sou remis a marcher, como um enfant que donne ses primeiros passos. A alegria invadiu meu coração. E a joia a rempli meu coração. O meu desejo é me dejoelhar, meus pés de Jesus, e o meu maior desejo é de me agenouir a seus pés, para poder agradecer, para lhe remercier. Mas eu não tive tempo para isso. Mas eu não tive tempo para isso. Porque Jesus me disse, que Jesus lhe disse, agora pegue a sua cama, agora tu prends ta litière, coloca sobre as suas costas, e la met sur ton dos, e volta para a tua casa. E tu rentres chez toi. E aqui estou eu, meus amigos. E voilà, eu estou aqui, agora meus amigos. Beber junto com vocês. A boar, avec vous. Porque ontem eu precisava paralítico. Hoje eu estou andando. E hoje eu estou andando. E amanhã, o que será de mim? E demain, vamos aproveitar essa noite. Profitando de cette noite, de cette soirée. E campanhando, quase caindo do banco. E, en titubando, quase en tombando de la chaise. Nathanael assentou-se junto com seus amigos. Nathanael se assia avec ses amis. E gargalhando, disse a eles. E, eles étaient mortos de rire e me ont dit. Esta rodada de vinho é por minha conta. Que cette tournée de vin, c'est pas bon, c'est pour moi. Enquanto Nathanael veia Elias, o ex-paralítico de Capernaum, en tant que Nathanael veia Elias, l'ex-paralítico de Capernaum, estava em um bordel. Il était dans ce bordel. Jesus n'a trahi com Simon-Pierre. Jesus était sur la plage avec Simon-Pierre. O apóstolo não suportando a dúvida. L'apôtre, que não suportou de não se compreender, levantou-se novamente. Ele se levou a leu e disse Senhor, explique-me. E ele disse Senhor, explique-me. Se os homens não entendem seu mensagem, Se os homens não entendem seu mensagem, eu não consigo. Por que o Senhor não está feliz? E Jesus lhe respondeu. E Jesus lhe respondeu. Porque a felicidade não é deste mundo. O bonheur não é do nosso mundo. Os homens estão buscando a felicidade passagida. E os homens lhe chercham um bonheur passagero. Eu lhe digo, Simon-Pierre, que neste exato momento, que a esse momento exact, Nathanael e Elias encontram-se em um bordel. Nathanael e Elias eu curi a paralisia dele que estava por fora. Eu gueri essa paralisia externa. Mas ele continuou com a paralisia da alma. E ele continua a ser paralisado em seu coração. Ele está buscando para a sua vida doenças piores que ele possuía. de maladies bem pires que celles que ele havia antes. Simon-Pierre foi tomado de choque e Simon-Pierre estava realmente choquado e de novo assis ao pé de Jesus e junto com o Mestre orou em favor da humanidade que ainda não compreendeu o mensagem do Evangelho. Na manhã de hoje quando somos convidados a refletir sobre a cura do paralítico de Caparnaum a refletir sobre a guia do paralítico de Caparnaum contamos essa história porque de Nathanael bem Elias todos nós temos um pouco porque todos nós que vivemos na Terra passamos por dores, aflições, dificuldades que muitas vezes se expressam por meio das infernidades que podem se exprimer com diferentes formas de infirmités e de malades e todas as vezes que a doença surge na nossa vida e a chaque fois que a malade arrive na nossa vida o nosso desejo é nos ver livres dela e bem poucos de nós queremos entendê-la e bem poucos de nós queremos a compreender encontrar a causa do problema então tratamos os efeitos e deixamos e deixamos a causa e todas as vezes que tratamos apenas o efeito e a causa permanece de uma hora para a outra a doença surge de novo a história de Nathanael Benelias nos traz diversas reflexões nos faz pensar a plenda de coisas a primeira delas é o valor da amizade os amigos verdadeiros de Nathanael Benelias foram a sua casa lhe falar de como poderia ficar curado e ofereceram a ele levá-lo até Jesus quantas vezes nas nossas vidas nós temos esse amigo verdadeiro aquele com o qual nós podemos contar aquele que nos traz a esperança nos traz uma palavra de consolo nos auxilia a lidar com as dificuldades e problemas nos aide a geren nos dificuldades e nos problemas talvez alguns de nós que estamos aqui presentes viremos frequentar a casa espírita a partir da convite de um amigo de alguém que nos falou da doutrina espírita que nos convidou a participar de uma reunião como esta encontrando consol e a resposta para os nossos problemas mas por outro lado na história do paralítico de Catarca 1 nós temos outros amigos que chamaríamos de pseudo-amigos são aqueles amigos que estão conosco nos momentos de glória e de alegria mas nos momentos que nós mais precisamos não estão conosco eles não estão lá aqueles amigos do bordel eram amigos de alegria passageira e fuga percebemos que os amigos que levaram ele até Jesus não estavam com ele no bordel os amigos do bordel queriam escutar a história de como tudo aconteceu só acreditaremos se escutar a sua boca é muito comum também na nossa vida nós temos essas pessoas que nos dizem eu só creio se eu ver que dizem eu só creio se eu ver que negam aquilo que está na realidade da nossa vida e precisamos é claro respeitar o direito de cada um e seguirmos a nossa estrada e continuar nosso caminho a doutrina espírita nos auxilia lidar com as nossas enfermidades e nos diz que todas as experiências têm uma causa e nos explica que todas as experiências têm uma causa nos falam a respeito deste assunto todas as vezes que nós passamos por um monte de dificuldade nós podemos parar e refletir onde está a causa deste problema muitas vezes nós encontramos a causa quando fazemos essa análise quando fazemos essa análise uma pessoa utilizou do cigarro durante um largo período da sua vida e desenvolve uma doença respiratória e desenvolveu um câncer respiratório um câncer de pulmão nós temos aí o efeito de uma causa conhecida o câncer de pulmão a doença respiratória surgiu por causa da utilização do cigarro uma pessoa utilizou sua bebida alcoólica de forma demasiada e desenvolveu uma doença como a cirrose e a desenvolveu uma doença como a cirrose ou o alcoolismo que é uma doença ou o alcoolismo que é também uma doença aí está o efeito de uma causa conhecida uma pessoa utilizou-se do sexo desagrado e foi contaminada com uma doença sexualmente transmissível e foi contaminada com uma doença sexualmente transmissível como a AIDS por exemplo como o cidre nós temos aí o efeito de uma causa conhecida mas alguém que nasce cego surdo mundo alguém que nasce paralítico uma pessoa que desenvolve uma doença degenerativa como o mal de Parkinson Alzheimer e tantos outros onde encontrar a causa ou é a causa encontraremos a justiça de Deus por meio da reincarnação a través da reincarnação nós somos os construtores da nossa vida se nós que construímos nos próprios semeamos hoje e colhemos amanhã nós somos hoje e nós recolhemos amanhã e essas experiências basicamente no nosso planeta terrestre e essas experiências basicamente no nosso planeta elas se servem por três fatores diferentes por uma prova uma expiação ou por missão por uma épreuve por uma expiação ou por uma missão raros casos são os de missão são espíritos evoluídos que vêm à terra para sofrer para nos ensinar a passar pelas experiências isso acontece muito com espíritos de alta envergadura espiritual e isso acontece com de grande envergadura espiritual nós que estamos em uma condição médiana de evolução nós que estamos em um meio de evolução passamos por provas e expiações como o próprio nome diz como o nome diz a prova é uma forma de podermos demonstrar a nós mesmos que aprendemos a lição são experiências que valem à nossa porta para despertar os valores dentro do nosso coração as expiações são as consequências dos nossos atos e elas podem ser alteradas a qualquer momento da nossa vida o Espiritismo nos ensina que não existe destino o nosso destino não está para sábado nós podemos mudá-lo a qualquer momento no meio da nossa liberdade de escolha as nossas expiações podem ser mudadas alteradas para melhor ou para pior os feitores espirituais também nos explicam que ninguém sofre além da conta quando chega o período do aprendizado cessa-se a enfermidade porque o indivíduo aprendeu aquilo que necessitava nós observamos algo interessante no paralítico de Caparnaum quando ele estava diante de Jesus e o Mestre lhe disse que os teus pecados estão perdoados que o que significa isso que que a enfermidade de Nathanael Benelias era uma expiação ele passava pela paralisia porque com certeza no passado havia utilizado mal das suas pernas e agora ele estava tendo a oportunidade de refletir sobre aquela experiência cessar do período da sua expiação Jesus então o cura Jesus o guérit e sa santé arrive de novo mas lhe dá uma orientação que é a maior cura que ele não soube aproveitar que é a maior guérison mas que ele não soube aproveitar Nathanael agora pega sua cama Nathanael agora prend o coloque sobre suas costas e volta para sua casa e ele foi para um bordel e claro que Jesus não estava dizendo para ele para ir para a construção para ir dentro do seu quarto para ir dentro do seu bâtiment na chambre Jesus estava dizendo para ele em outras palavras volte para dentro reflita sobre os anos de paralisia valorize agora sua saúde e comece uma nova história é muito natural todas as vezes que nós passamos por uma infirmidade e ficamos impedidos de fazer alguma coisa e que não pode fazer uma coisa quando é liberado nós queremos fazer tudo que não fizemos naquele período que está parado na época da pandemia que fomos obrigados de ficar dentro de casa não sei como foi na Bélgica mas no Brasil quando liberou-se as pessoas fizeram aproveitar até exonção foram dois anos dentro de casa agora vamos aproveitar porque não há mais tempo e não soubemos retirar da pandemia o aprendizado que ela quis se fazer a mesma coisa com a Daniel Elias foi buscar novas experiências novas dificuldades porque nós somos assim nunca valorizamos o bem que nos acontece portanto é necessário nos recletirmos sobre as experiências que batem à nossa porta o convite do Evangelho para que possamos nos curar interiormente porque quando nós portamos o mal pela raiz a árvore não volta a descer na nossa vida é muito importante nós valorizarmos todas as experiências que batem à nossa porta todas as experiências por mais negativas que pare querem nos trazer uma mensagem e quando nós conseguimos subtrair essa mensagem nós aprendemos e crescemos e com ela se revoltamos blasfemamos contra a vida se on se revolta ou blasfeme contra a dor fica mais doida e não conseguimos seguir adiante e ficamos estagnados na estrada é preciso entender também que nem sempre aquilo que nós desejamos é o que nós alcançaremos que é que não vamos a cura dos mares das doenças que batem à nossa porta e não conseguimos nos curar pelo menos do ponto de vista físico mas sabendo viver a experiência mas vivendo essa experiência nos curamos interiormente que é o mais importante e isso é realmente a coisa mais importante no Brasil existiu um homem que tornou-se um exemplo para todos nós ele nasceu numa cidade do interior de Minas Gerais a cidade se chama Ituyutaba ele nasceu num berço espírita era interpretador da instituição participou da evangelização infantil e também da nossa cidade e no auge da sua juventude começou a fazer palestras ele encantava todos com seu verbo fácil ele se chamava Jerónimo Mendoza que era muito interessante ele olhava de fronte ao espelho ele olhava de uma família muito pobre ele venia de uma família muito pobre batia no peito e ele frappia son torse e dizia eu sou um tarzan ele dizia eu sou tarzan sua mãe passava e sorria e sa mãe passava e era coisa de adolescente ele tinha um sonho um dia conseguiu vestir o terno de lingo branco um dia réussir a avoir um costume de lingo branco naquela época no Brasil a cette época no Brasil são pessoas muito ricas e que os homens ricos tinham condições de vestir o terno de lingo branco que havia les moyens d'avoir un costume de lingo branco porque o lingo era e ainda é um pano muito caro parce que o lá c'est encore aujourd'hui c'était encore aujourd'hui quelque chose de très cher bom fragate da cidade e dans la ville que conhecia Jerónimo Mendoza ao saber do sonho do jovem resolveu dar de presente para l'éterno tirou as medidas sussurrou a roupa e ao ele l gato e ao l l ele ficou muito feliz jogue em casa de l ele é arrivé dans la maison il a mis ses veu vetran e la il avait la certitude c'est ce que je suis vraiment attardé mais le pico il raconte que un vétran n'a pas de valeur si elle n'est vestida pour montrer aux autres et dis que nous vestimos que nous on met des vêtements pour les autres quand on un vêtement et quelqu'un nous regarde et dit mais tu vas sortir avec ça en rentrant en change de vêtement pour faire plaisir à celui qui n'a pas aimé le vêtement qu'on avait et lui il a vendu l'occasion pour mettre son beau costume et un jour il a été invité pour faire l'inauguration d'un centre qui était à la campagne à côté de la ville il n'avait pas de voiture donc c'est un ami à lui qui a conduit mais ce que Geronimo Mendoza ne savait pas quand ils sont arrivés à l'endroit ce n'était pas possible d'aller jusque là en voiture il fallait marcher et c'était une route en terre et il y avait une rivière et il y avait un peu bois au-dessus de la rivière il s'appelle Pinguella il s'appelle Pinguella au Brésil et il a essayé de traverser ce pont un peu foireux il a perdu l'équilibre et il est tombé dans la rivière nous pouvons imaginer comme il s'imaginait la tronche mais il ne pouvait pas il ne pouvait pas il a été tout sale rempli de bois pour faire sa conférence pour lui c'était un immense apprentissage il y a des lieux pour mettre un beau costume et des lieux pour parler sa vie a été remplie d'apprentissage un jour dans cette ville d'Itaba il y a un médium de psychographie qui recebia cartes de ses parents décédés et la salle était complètement remplie parce que les gens adorent si on dit c'est pour une étude mais si on dit il y a un médium qui reçoit des esprits le peuple adore et tout le monde va Geronimo il était assis au fond le médium a commencé à écrire ces cartes et au début de l'après-midi il a commencé à lire tous ces messages qu'il avait reçus la dernière carte vinha assim le dernier message il disait la chose suivante cette carte est intéressée au Tarzan qui est ici et cette carte elle est pour le Tarzan qui est dans la salle et tout le monde se regardait et personne ne savait que Geronimo se autoritulava Tarzan et personne ne savait que Geronimo lui se donna le titre de Tarzan il s'est fait tout petit pour que personne ne le roi et le médium a demandé à nouveau ce message n'est pas de Tarzan ce message c'est pour Tarzan et il n'a pas osé le verser et le médium dit si t'enlède il est publico et le médium a dit bon bah je vais lire à tout le monde et le message il disait la chose suivante Tarzan prépare-toi parce qu'il y a une grande difficulté qui va arriver dans ta vie pour que tu puisses réussir à vaincre cette difficulté il avait 17 ans deux mois plus tard il est arrivé dans la rue de Turutaba et dans différentes villes au monde un film qui a amené des millions et des millions de personnes au cinéma et le vent s'est levé c'est quoi le nom du film en tant que autant en tant que ça c'est le cinéma en tant que plein de monde a été au cinéma et Jeronimo a été acheté son ticket pour ce film et il y a beaucoup de casse et ça l'est la seule fois que ce film passait dans la ville il insistit pour le billeteur il a vraiment assisté auprès du guerre du billet il a essayé de trouver un petit truc brésilien et il a dit au patron du cinéma j'achète un ticket mais je reste debout mal savia il que eram 3h30 mais il a ne de assistir le film à noite il a vestido comme terno de ligno et évidemment il avait son beau costume de verre blanc c'était l'événement dans la ville il a resté debout au fond il a mostrado sur le mur il a regardé le film il a eu plein d'évoxion avec la grande actrice et quand le film s'est terminé tout le monde a applaudi parce que c'était l'habitude et quand il a voulu sortir du cinéma il n'arrivait plus à bouger as pernas estavam chumbadas au chão c'est comme si les jambes étaient collées au sol il a dû être transporté par ses amis et il a été amené à sa maison sa mère était vraiment préoccupée elle a appris le médecin local et quand il a regardé les jambes de Gérôme il a demandé à sa mère enlève son pantalon je fais un examinant mais les jambes étaient conglées il était impossible d'enlever et le médecin il a dit bon il fera bien c'est bon il cortou as pernas le terno de l'imbranche il avait le beau costume blanc de Gérôme son costume de rêve et il s'envole le corps le médecin l'a examiné et il a donné un diagnostic terrible pour cette époque arthrite rhumatoïde arthrite rhumatoïde il n'a pas dit tout ce que c'était ce que Gérôme ne savait par contre c'est que quand il se levait de ce lit il a dû utiliser une béquille et après c'était une canne de calme et une chaise roulante et avec 19 ans il a devenu tetraplégique il ne pouvait ne bouger aucun mot seulement ses yeux et sa bouche et évidemment ça lui a offert beaucoup de souffrance tu étais au début de sa jeunesse mais les espíritus ils cherchent à comprendre ce qui se passe en tant que spiritus il a cherché à comprendre ce qui se passe et il a continué à faire des conférences on a construit un lit pour lui c'était un lit courbé de ferro en fer as pernas et os braços ficavam en V les jambes et les bras étaient en V pour qu'il puisse être un peu plus à l'aise et à l'intérieur d'une voiture d'une camionette on l'a emmené par les routes du Brésil pour qu'il puisse parler de l'évangile de Jésus et comme si ce n'était pas assez déjà il a eu un problème aux yeux il a été emmené chez l'ophtomologiste et quand le médecin l'a vu on lui a dit qu'il allait être avalue et puis la maladie elle passait d'un oeil à l'autre il a été à Belo Horizonte la capitale de l'État procurou un grand spécialiste et il a demandé au ancien et il est devenu aveugle des deux yeux et tetraplégique comme il savait qu'il y avait un médium curateur qui avait un médium de guérison qui avait aussi dans cet état-là appelé José Rigaud il s'appelait José Rigaud il s'appelait il s'appelait José Rigaud il s'appelait son lit il s'appelait il s'appelait il s'appelait il s'appelait Geronimo jusqu'à ce médium et ont amené Geronimo jusqu'à ce médium mais quand ils ont voulu passer dans la porte la cama n'entrava ce n'était pas possible il y a été trop large et là de dentro l'esprit a dit passe avec cet homme par la porte parce qu'il est de porte estrelle parce qu'il est de porte étroite vraiment c'était une analogie avec l'enseignement de Jésus que precisamos atravessar la porte estrelle quand la cama fut colocée devant le médium l'esprit qui parlait à travers lui bateu la perna de Geronimo a tapé sur la jambe de Geronimo il lui dit si vous êtes avec la maladie des 3C il l'a acheté très bizarre et il a fait ça bizarre on ne l'avait jamais fait un diagnostic de 3C ça doit être un bon média la maladie des 3C c'est quoi ce truc calme karma et calme calme karma et lui ça c'est pour maternité il a commencé à comprendre l'expérience de sa vie il modificou la façon de gérer cette maladie il a eu beaucoup plus de joie de vivre et continuou cantant l'évangélio de Jésus et il a continué à chanter l'évangélio de Jésus j'ai eu l'opportunité de connaître Géronimo Mendoza aujourd'hui il est déjà retourné dans le monde de sa maladie complètement guéri de sa maladie le jour où je l'ai entendu pour la première fois il est rentré dans ce salon très énorme porté par ces 8 hommes il a été mis devant le micro n'était pendu au niveau de sa bouche il y a quelque chose qui nous a attiré vraiment l'attention c'est que pendant sa conférence il a dit les gens ils viennent me voir réclamar de une cravada et ils viennent se plaindre d'une écharpe ils viennent se plaindre de douloureux mentres parce qu'ils ont eu mangé beaucoup trop et nous et en vrai oui on voit parler notre propre douleur est plus grande que celle de l'autre aujourd'hui je me suis réveillé avec un mal de tête oh mon corps fait mal depuis une semaine et c'est vrai que je dormais avec moi on a commencé à discuter de qui souffrait le plus comme si c'était un concours Jerónimo Mendonça Jerónimo Mendonça assumait une posture saudable de la vie a assumé une position saine dans la vie il n'a pas été guéri de sa tétraplegie mais il a été guéri à l'intérieur et dans ses palestres il parle toujours de son infirmité pour montrer qu'il est possible d'être heureux dans une de ses conférences il a raconté qu'il était en retard pour une conférence et le automobil qu'il s'encontrava et la voiture dans laquelle il était precisot seguir avec la meilleure velocidade à dire rouler plus vite le motoriste pisait le conducteur il a appuyé sur le champignon pour ne pas arriver plus tard que ce qu'il était il s'encontrava il était toujours à l'arrière de la camionette les jambes ouvertes donc il y avait un sol sur les jambes il avait des lunettes et tant que le conducteur avançait avec la voiture il y a la police qui est arrivée et le policier il a parlé au chauffeur à l'époque les policiers aujourd'hui ils font ça ils n'ont pas du tout et le policier il a réveillé il a demandé tu ne sais pas lire les plaques il a marqué 60 km heure tu es à 120 km le homme la première chose que lui venait à la tête a répondu au policier monsieur désolé désolé mais je mène cette personne à l'hôpital le policier il a regardé il a regardé à l'arrière de la voiture il a dit au chauffeur va courir d'abord allez vas-y vas-y vite parce que sinon cette femme va coucher dans la voiture il a pensé que c'est quelqu'un qu'elle a accouché et Jérôme contava sur lui et Jérôme raconte cette histoire et mes amis lui ont donné une entrée en cadeau pour qu'il puisse voir un concert à Saint-Paul Jérôme Jérôme quand j'ai regardé des amis comme lui tout ce qu'il pedia c'est quelqu'un qui lui donna il a été au concert quand il est arrivé sur scène il a été très impressionné quand il a vu qu'un homme la cama est courvée au milieu du peuple quand le coup Corberto a vu se lier avec l'homme il a voulu savoir pendant l'intervalle c'était qui et le promoteur de Bento dit c'est Jérôme Mendoza le gigante deitado le géant coucher on l'appelait comme ça au Brésil il était déjà connu dans le jour en haut etc et Roberto Carlos il a dit au final du show à la fin du concert trague cet homme pour que il veut le connaître et il a été armé dans la loge de Roberto Carlos ils se tornaram grandes amigos Roberto Carlos passou a ajudar Jérôme Mendoza pour les causes que Jérôme réalisait dans la ville il a aidé pour tout travail social qu'il faisait dans la ville mais le jour de leur première rencontre ils ont parlé pendant de longues heures au final de la conversa Jérôme Mendoza disse Roberto eu acho que você tem inveja de mim Roberto eu acho que você tem inveja de mim Roberto Carlos chanteur você é famoso você é aplaudido mas sou eu que saio carregado de seu choc e era verdade então Jérôme Mendoza é um exemplo de mostrar que mesmo diante da infinidade nós podemos ser felizes então nessa manhã ao sermos convidados a refletir sobre o paralítico de Caparnaum que nós possamos meditar sobre as nossas paralysias sobre as dificuldades que trazemos no nosso coração que nos estaliment na estrada que nos laissent paralyser ao bord de la route que não nos deixam movimentar em favor de nós mesmos e daqueles que estão ao nosso derredor que possamos se refletir sobre isso para finalizar a rencontre de Jérôme e depois damos a palavra ao Regis para terminar o nosso dia e depois eu redondo a palavra ao traductor por favor obrigado muito obrigado 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 obrigado